Fala Render People, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer uma cobertura de palha, sabe aquele chapéu de palha, aquele estilo meio tropical, como esse aqui, vou te mostrar aqui a tela, essa imagem eu fiz, chamei de Summer, porque tem tudo a ver com o verão, e muita gente perguntou como é que eu fiz esta palha aqui, e hoje eu vou ensinar você a fazer no 3D Studio Max e renderizar no Corona essa palha com aparência bem realista, de maneira muito simples, vamos lá então? Uou, quero começar te pedindo para se inscrever aqui no canal para ter mais tutoriais, como esse que eu estou colocando aqui agora, e que eu vou te mostrar como fazer esta palha, essa cobertura de palha, a gente chama de chapéu de palha aqui, eu não sei como é que você chama aí na sua região, me conta aqui, como é que você chama na sua região esse tipo de cobertura aqui? É chapéu de palha? É outra coisa? Como é que é? Comenta aqui nesse vídeo que eu quero saber, tá? E já deixa o seu like aqui também, se você gostou de aprender sobre isso quando chegar no final, tá? Vamos lá gente, o que eu quero te dizer aqui? Nem sempre dentro do 3D a gente tem exatamente o que a gente procura, né? Por exemplo, não existe um comando que seja chapéu de palha ou palha, mas a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem à disposição, os comandos, né? Os objetos que a gente tem e o que eles são mais parecidos, a gente usa a nossa criatividade para poder criar exatamente o que a gente quer. Meu Deus do céu, André, mas o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a gente vai... A gente vai... A criar é boa. Que nós vamos criar esta palha a partir de um outro negócio que não tem nada a ver com palha, que talvez até seja parecido, se você for parar para pensar. Pelos, cabelos, é com cabelos que a gente vai fazer isso. E como é que nós vamos fazer isso aqui com cabelo, gente? Eu vou te mostrar agora. Primeira coisa que eu quero fazer é compartilhar a tela aqui do 3D Studio Max. Eu fiz aqui rapidinho, só um chão aqui sem nada, e construí uma estrutura bem simples com vários pedaços de tronco aqui, coloquei uma câmera só para a gente visualizar como vai ficar esse formato aqui para a gente poder criar, tá? Vamos lá, dito isso, a gente pode de verdade tirar a câmera daqui e esse piso eu vou dar até um freeze aqui para congelar ele um pouquinho. Olha, na verdade se a gente for ver o que a gente tem mesmo, é um formato de cone aqui, né? Então já que a gente tem um cone, eu vou pegar, aproveitar e vou criar uma superfície de onde a gente vai plantar esse cabelo, plantar esse pelo para depois deixar ele parecido com palha, tá? E para isso então a gente vai criar aqui então um cone, beleza? O centro é aqui, vem até aqui, ele vai subir até aqui e vai fechar até aqui, beleza? Fiz isso com alguns poucos cliques e agora nós vamos fazer os ajustes. Vou trazer ele até aqui onde eu quero, que é até aqui. Vamos modificar aqui a altura do cone, ele vai ficar até aqui assim, né? Mais ou menos, tá? Vou fazer ele com três divisões na altura, fechou? Aqui, 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 é isso aí mesmo. Só que agora eu não quero ele também com tantas divisões assim, visto de cima, que está com 24, com o número de lados, né? Eu vou criar ele só com 6, porque daí ele vai ficar exatamente no formato do que eu criei aqui a estrutura, beleza? Vou converter isso aqui para polígono e agora fazer alguns ajustes aqui. Vou abrir um pouquinho mais isso aqui, vou pegar esses que estão aqui intermediário, vou colocar aqui um pouquinho mais para cima, deixar assim que fica mais fácil a gente enxergar. Esse aqui eu vou diminuir e colocar mais aqui em cima e essa ponta eu deixo aqui mesmo, tá? Fechou? Agora que nós temos o formato do nosso cone já certinho, batendo, eu nem sequer preciso mais dessa estrutura para agora, tá? E o que eu vou fazer só é subir ela um pouquinho mais para ela ficar toda por cima dessa estrutura. A estrutura, gente, eu vou também dar um freeze aqui, beleza? E eu tenho esse cone aqui, e é com esse cone que a gente vai criar, então, o Hair and Fur. Vamos lá, gente, onde é que fica isso aqui dentro do 360 Studio Max? Para a gente poder criar essa palha, a gente vai vir aqui em modificador, Hair and Fur, que é cabelo e pelo, e vou aplicar. Beleza, gente, uma vez aplicado, vai aparecer esse treco aqui, que mais parece, na verdade, uma grama, né? Vamos até fazer um preview de render para ver como é que está ficando isso aqui. Está aqui, a gente tem um treco aqui, que até já está meio parecido, mas está meio bagunçado, né? O que a gente pode fazer, então, para ficar mais próximo do que a gente precisa? A primeira coisa é que você está vendo que está saindo esse rosinha aqui do lado, aqui embaixo, a gente não quer ele, né? Ele está servindo apenas de base para a gente construir a palha. Então eu vou clicar com o botão direito nele, vou vir aqui no Object Properties, as propriedades do objeto, e vou dizer assim, renderizável, não quero. Eu não quero que ele seja renderizável. Agora, quando a gente for fazer um preview de novo, não vai mais ter aquele rosa, porque ele não vai mais aparecer. Eu vou mudar a exposição aqui, só para não ficar estourando. Então agora a gente só tem mesmo a palha, tá? É a primeira coisa que eu queria fazer. E agora a gente vai fazer os ajustes que precisa para tornar isso aqui parecido com palha, tá? Vamos lá. Você pode ver aqui no modificador que tem o Hair and Fur, né? E a gente, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que esses pelos aqui, cabelos, tem assim, está bem grosso aqui embaixo na raiz e fininho no zero aqui em cima, né? Está tipo uma faquinha assim, uma barbatana de tubarão. Vamos lá, o que a gente pode fazer com isso aqui? A primeira coisa que eu quero te dizer é que você pode vir aqui nos parâmetros gerais e esse espessura aqui é o Tick, né? Então assim, o Tick da raiz, eu vou botar 4 e a espessura da ponta eu vou botar 4 também, porque a palha é praticamente inteirinha, né? Outra coisa que a gente tem aqui é o número de segmentos, está 5, eu vou botar 3, tá? Vai ficar mais retinho e menos curvadinho, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte agora. Nós vamos aumentar um pouco, deixa eu até fazer um renderzinho preview aqui. Tá, beleza, eu acho que está muito comprida essa palha, né, gente? Então a gente pode vir aqui em Scale e eu vou botar aqui 70, tá? 60 até, vamos ver como é que fica. Já ficou mais curtinho, mais parecido com palha, fechou? E agora, isso aqui tem que estar penteado ali, né, gente? A gente pode simplesmente vir aqui no Styling, né? E pentear isso aqui, mas eu não quero fazer isso. Eu prefiro usar a gravidade só para mostrar isso aqui baixando. Como é que a gente faz isso? Vem aqui em Dynamics, tá? Eu boto em Live, olha só. Só que ele não baixou, por quê? Porque a gravidade aqui está só em 1. Vamos aumentar a gravidade aqui para você ver isso acontecendo. 4, 5, 10, olha só. A gravidade em 10 já ficou mais interessante. Deixa eu até fazer um preview de render. Ó, já parece mais um chapéu de palha. Só que por que ele não está deixando renderizar? Porque ele ainda está se mexendo, tá vendo? Se eu botar em None, ele volta para cá. Não tem problema, gente. O que eu quero mostrar para vocês aqui agora é o seguinte, ó. Eu acho que tem pouca palha ali ainda. Então eu vou aumentar um pouquinho. Vem aqui em parâmetros gerais, tem 10 mil, tá? Eu vou botar 20 mil. Vai aumentar bem mais essa contagem. Uma outra coisa que eu quero é que elas estão tudo muito uniforme. Então eu vou vir aqui em Random Scale, tá? Em 40, eu vou botar 100. Então vai ter uns bem pequenos e uns bem grandes, tá? É uma outra coisa que eu quero fazer. Se a gente for ajustar mais alguma coisa aqui, eu diria no Clumping não. Vamos tentar nesse Fly Away Parameters aqui, ó. Porque todos eles estão tipo todos certinhos, tá vendo? Se eu botar aqui uma porcentagem, eu quero que 5% mais ou menos desses pelos, eles estejam fora da direção ali do padrão. Então eu vou botar aqui, ó, uma força de 1. Olha só como é que ele fica, só para você ver o que eu estou falando, tá? Ele vai dar uma descabelada no negócio. Só que 1 é muito forte, tá? Então eu vou botar aqui assim, ó, vírgula 2, por exemplo. Vírgula 1, vírgula 2. Vamos ver como é que vai ficar aqui o preview. Tá? Tá vendo que tem umas palhas assim, atravessadas, ó? Igual a palha mesmo, né? E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma parada que é o seguinte. Eu vou vir aqui no Dynamics, vou dar em Live aqui de novo para isso aqui baixar. Uma vez isso aqui do jeito que eu quero, eu posso vir aqui em cima, gente. Em Tools. E eu posso transformar os cabelos em Splines ou os cabelos em Mesh. E é o que eu vou fazer. Cabelo em Mesh. Ele transformou aqueles cabelos ali em Mesh. Por que ainda está tremendo? Porque na verdade ele faz um clone daquilo. O cabelo ainda está ali, ó. Inclusive eu posso vir aqui e deletar, tá? Então o que eu tenho aqui agora? Eu tenho esse Mesh aqui. E aquilo ali de baixo. Aquele de baixo eu nem preciso mais, eu posso deletar, né? E esse aqui de cima é a minha palha. E agora eu tenho que colocar o material nela. Porque se eu for fazer um render agora, como é que vai ficar? Não aparece. Por quê? Porque ele pegou as propriedades do que eu tinha aplicado o pelo. E lembra que na propriedade dele a gente clicou com o botão direito, vem Object, Properties e está desligado o renderizável. Então eu vou ligar de novo. E agora quando eu renderizar, vai estar ali toda a palhinha, tudo certinho. O problema é que ela está sem material, né? Eu vou dar um One Hide All aqui, e vou mostrar mais ou menos o que está acontecendo aqui agora, tá? Com esse material. Com esse material não, com esse render, vamos ver. Está aqui, tem palha. E inclusive tem pouca palha, mas eu já vou falar um negócio para vocês, tá? Mas está legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar o material, primeira coisa. Eu vou vir aqui, abrir o editor de materiais. Vou fazer um material aqui chamado palha. É um material Corona. Beleza? E no Diffuse, eu posso só colocar uma cor, por exemplo, uma corzinha desaturada, assim, de meio de palha, essa cor aqui. Beleza? Está tudo certo. E aplicar, né? Porque senão não vai dar para ver. Vem aqui, aplicar. E se eu for dar um preview de render, está aqui. Só que olha só. Deixa eu criar um outro material aqui para o piso. Vou fazer isso, inclusive, um pouco mais escuro aqui. E esse aqui. Esse aqui é palha. E a palha, eu quero uma corzinha mais clara. Apliquei. Pronto. Vamos lá, gente. Beleza. Tem um chão aqui e uma palha. Ok. Mas olha que legal. Ao invés da gente usar só uma cor, eu quero que tenha vários tons de palha, né? E para isso a gente vai usar o quê? A gente vai clicar aqui e vai usar um Corona Multimap. E clicando nele, o que ele vai fazer? Ele vai aqui, quantas cores eu quiser, tá? Itens. Tem seis, sete, oito, nove, dez. Quantos eu quiser. Eu vou usar aqui quatro agora. Ele vai usar quatro tons diferentes, tá? Olha só. Eu vou mostrar para você. E eu não vou botar para o material ID. Eu vou botar por Mesh Element. Então, cada elemento, cada pelo desse aqui ou cada palha dessa vai ter uma dessas cores. Tanto que eu fizer um preview agora. Ó. Está aqui todas as cores, ó. Aquelas quatro cores são essas. Se eu aumentar aqui, ó. Seis. Tem seis cores, está vendo? E ele já faz esse negócio tudo aleatório. Então, é bom que você não precisa ficar se preocupando com isso. Então, ele fez ficar aleatório. Legal. Agora aqui na cor, que eu tenho que realmente colocar a cor que eu quero, né? Se você quiser criar um material mais complexo, você pode fazer aqui também, tá? Mas agora aqui eu vou usar só uma cor mesmo para a gente poder ter como base. Eu vou copiar elas para baixo aqui, ó. Copy. E daí eu vou fazer uma variaçãozinha. Botar uma, por exemplo, um pouquinho mais clara. A de baixo. Vou copiar aqui. E vou saturar um pouquinho mais. Ou desaturar ainda mais. Essa outra aqui. Eu vou desaturar e vou escurecer. Tá? Copio aqui para baixo. Eu quero uma bem clarinha. Vou copiar aqui para baixo. E vou ter uma outra versão aqui, no outro, um tonzinho um pouquinho mais diferente. Aqui, beleza? Então, a gente tem aqui seis cores parecidas com palha. Vamos ver como é que vai ficar? Legal, ó. Agora já está com uma cor bem mais de palha mesmo, está vendo? E essa aleatoriedade aí de tons, né? Usando o multimap do Corona. Agora é só uma coisa que dá para fazer, gente. A gente pode pegar essa palha, né? E duplicar ela. Porque eu acho que tem pouca palha. Dá para ver tudo através aqui, ó. Eu vou fazer um Rotate aqui de 60 graus. Não, de 120. E vou copiar a instância, porque daí está tudo certo. Não vai ficar calculando mais coisas, tá? Eu vou dar um OK aqui. E se eu quiser dar mais um de 120 ainda. Apenas vão ter três camadas aqui, tá? E, inclusive, eu posso pegar uma delas e deixar mais para cima. Pouca coisa assim, né? Mas um pouquinho mais para cima. Uma delas um pouquinho mais para baixo. Daí quando eu fizer o render, olha só o que vai acontecer. Vai ficar fechado. Ó. E agora a gente pode ver na câmera certa. A gente vai ver isso aqui mais ou menos assim, né? Vamos ver como é que está ficando. Uma boa maneira de fazer um chapéu de palha, gente. Uma cobertura de palha. E aqui, se você quisesse ter feito mais curto, era só ter mudado lá nos parâmetros. Está tudo certo, né, gente? Acho que está bem legal ver aqui assim mais na sombra. Olha só. Aqueles que eu falei que ficava tudo descabelado, despenteado, estão aqui. Então a gente consegue trazer um padrão mesmo de palha utilizando o Hair & Fur. Agora eu quero ver de você aí. Você fazendo a sua versão. Se você quiser fazer a sua imagem. Criar vários desses, né? Isso é o mais legal que você pode agora. Simplesmente já está em Mesh. Você pode fazer uma plantação desse negócio. Aí, olha. A instância, dá uma rotacionadinha, dá uma inclinadinha. Tem que agrupar, gente. Ou usar isso aqui. Agora sim. Olha que doideira. Temos vários aqui, para fazer o nosso cenário. Fazer um previewzinho. Está aí, vários chapéus. É isso, gente. Espero que tenha ajudado esse vídeo você aqui a criar essa palha, essa cobertura de palha aí de maneira bem natural. Porque às vezes a gente usa uma distribuição, a gente acaba modelando uma palhinha e faz uma distribuição. Só que nunca fica tão natural. E com o Hair & Fur é uma das maneiras que eu encontrei de deixar o mais realista possível, próximo da realidade. De maneira mais aleatória. E os cabelos também aqui ficarem distribuídos do jeitinho certo. Beleza, gente? Muito obrigado. Deixa o seu like aqui se você gostou desse vídeo. E comenta aqui qual a sua sugestão que você quer também saber. Como fazer aí no 3D Max, no Corona, modelar alguma coisa, iluminar, seja lá o que for. Me pede aqui nos comentários que eu leio todos eles para saber o que você precisa para eu poder criar vídeos e tutoriais para te ajudar aqui no canal. Então não deixa de se inscrever para não perder nadinha. Dá-lhe render!